Porque o John Clever veio aqui e ele falou assim... Por que que você tá... Mano, porque eu preciso compartilhar isso com ele, mano. É tipo, trombeia um parceiro e eu quero contar pro cara, mano. Tô com isso aqui guardadinho. Ainda? Ele falou assim, que ele tinha um quadro de segredos. E a mulher foi lá contar um segredo. Aí ele falou, vai minha filha, fala o seu segredo. Aí ela virou pra mãe dela e falou assim, ô mãe, eu namoro um homem invisível. Ah. E ele tá aqui, que é o que vocês não tão vendo. Ah, mas vários amigos também namoram a mulher invisível, tá ligado? Vários. Vários amigos namoram a mulher invisível, tá ligado? Qualquer outro? Ah, do vampiro. O cara era vampiro. O cara falou assim, eu preciso falar uma coisa. O quê? Eu sou um vampiro. John Clever é um mito, monstro dos monstros. Mas, foda-se, né? Foi a que eu assisti, assisti o episódio passado. Namoro um vampiro. Duvido mais de nada, irmão. E não duvido do cara ser um vampiro mesmo, mano. Hoje em dia... Você acha que existe vampiro? Existe tudo que falaram que existe, existe, irmão. Qualquer bagulho hoje em dia existe, mano. Você acha? 2021, mano. O que que não existe? Verdade. Tudo existe, filho. Ó maluquice que tá, mano. Esse porra aí que a gente tá vivendo, mano. Tudo existe, irmão. Verdade. Vampiro. Namorado invisível. ET. ET existe? ET existe. ET existe. Você já viu? Eu e Freud, a gente já viu o ET. É sério? Aonde? Não posso falar, mas o Freud... Ah, ele pediu o segredo, o ET. Eu e Freud. Eu e Freud. Sério. Mas não pode explanar onde é que foi, né? Não posso nem explanar o que o ET falou pra gente, o que vai acontecer com o planeta Terra, tá ligado? Então, tem coisas pra acontecer aí, tá ligado? Ah, mas foi sério, então? Sério, um, sério. Cara, ele vem mais, então. Já acabou nessa aí, né? Já começa a... Ele foi acompanhando no olhar, assim, o que que você tá tirando daqui? Acabou. Do nada. Acabou. Os caras me chamaram pra beber uma cerveja, mano. Não, é isso mesmo? Não, começou a falar do Rio, já. Vim lá do Rio pra beber uma cerveja. O Rigão acho que ele falou assim, mano. Não, mas já tava falando do ET. Já tava falando do ET, tira a cerveja. Já acelerei muito, já acelerei muito, foi mal. É brincadeira, gente. Nenhum ET falou comigo, eu não conheço o Freud. Eu e o Freud nunca se viu pessoalmente. Mas você não pode falar nem o que o ET falou pra vocês? Não posso. Ele pediu sigilo. Total. Faz tempo? Sim, não é passado. Mas você pode falar como ele era? Invisível. Eu e o John Kleber. O John Kleber tava também, né? Isso eu não duvido, mano. O John Kleber é foda, viu? O...